Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus. Tô trazendo mais uma rapidinha do canal e hoje eu quero falar com você aí que não recebeu seu auxílio emergencial e foi entrar no aplicativo do Bolsa Família e está informando que está cancelado ou bloqueado. E também lá no Dataprev está dando a mesma informação. Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo. Se você gostou, continuou com dúvidas, deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês. Beleza? Então vamos aí para o que interessa. Olha só gente, por que está apresentando essa mensagem bloqueado ou cancelado dentro do aplicativo do Bolsa Família ou no Dataprev? Porque esse benefício que vocês estão recebendo não tem nada a ver com o Bolsa Família. Esse benefício que você está recebendo é o auxílio emergencial devido à pandemia. Então fez a unificação e deram para todos os beneficiários do Bolsa Família. E automaticamente, para todo mundo isso, tá gente? Não é uma parte, nenhuma minoria. É para todo mundo. Bloquearam o Bolsa Família. Porque iria receber tanto o Bolsa Família quanto o auxílio emergencial. Então, ao optar pelo Bolsa Família ou auxílio emergencial, então claro que todo mundo ia preferir o auxílio emergencial porque o valor seria maior. Então, por esse motivo, existia um bloqueio geral para que todos não possam receber o Bolsa Família enquanto estiver tendo pagamento do auxílio emergencial. Beleza? Então, o que é que você deve fazer nesse exato momento? Tentar acessar o aplicativo do auxílio emergencial. Não faça cadastro, tá? É só para olhar, verificar se o seu benefício está em análise ou está aprovado. Lembrando que todo pagamento, todas as parcelas dos pagamentos, ele faz aí uma repescagem, ele faz uma análise para fazer o recebimento. Se você ainda não recebeu, é muito importante que vocês aí dêem uma olhadinha. Mesmo aí você que está acostumado a receber no seu cartão do ContaFaz, no seu cartão amarelo, na casa lotérica para receber. Então, vai aí no aplicativo Caixa Tem, tenta acessar e olhar se o seu valor está lá. Beleza? Porque não é que você foi bloqueado e nem cancelaram o seu Bolsa Família nem seu benefício do auxílio emergencial. É que você precisa ir dar uma olhadinha aí dentro do aplicativo Caixa Tem. Se você não conseguiu fazer o acesso, porque você não tinha ainda o acesso, tenta acessar pela primeira vez, faz um cadastro, olha se o valor está lá. Não estando lá também, é importante que se você tem uma conta poupança, uma conta corrente da Caixa Econômica Federal, vocês possam estar dando também essa olhadinha lá nessa conta. E se for conta corrente, vocês também podem olhar aí na poupança integrada dentro da conta, se for corrente. E também existe a hipótese que pode ainda estar em andamento. Porque, por exemplo, se você é recebedor do benefício no dia 1º, um exemplo, tá, gente? No dia 1, então, você pode aí estar recebendo a partir do dia 1. Então, pode ser dia 2, dia 3, dia 4. Lembrando que sábados e domingos e feriados não conta como dia útil. Você pode até olhar para ver se caiu, de repente caiu. Mas, nos feriados e finais de semana, não conte como pagamento de benefício. Beleza? Então, próximo dia útil, dá uma olhadinha, vê se o dinheiro caiu aí na sua conta. Tanto da Caixa Tem, quanto da sua conta, se você tiver conta corrente na Caixa Econômica Federal. E também no aplicativo Caixa Tem. E também no cartãozinho amarelo. Espero que tenha ajudado todos vocês. Continua com dúvidas, deixe nos comentários abaixo, que será um enorme prazer responder vocês, beleza? Deus abençoe a todos e até mais.